Música A hoje não sabe o que cumprir Fala-me a ele que sabe, mano, e como te fazer De mim, um que sabe o que é que ele pensou Acer pode ser só amizade Amor, nunca faze-me favor Não te senti, mano, de um jardim sem flor Nunca não sabe que é a maneira que eu tenho luta Pabou, baby, e não te fala, porque eu não creio muito mais Mas nunca te dizer nada, nunca te incomodar Mas também sou um tim-tim-tim-tim Pabou, pode estar, mas me senti Que me quebrou, pabou E doi uma doceira ver mim Tandia, hora, lugar, e bom que eu não estou a dizer mais nada Bom que eu não estou a dizer mais nada Que eu não sabe, que eu não sabe o que cumprir Porque eu não estou a dizer mais nada Porque eu não estou a dizer mais nada Que eu não sabe, que eu não sabe o que cumprir Tu lembra aquele dia que eu não o encontrava Tava em mães pra onde pôr uma boja amiga Aquele dia lá um pouco, o próprio, oi na boa Um cristão, só uma bonita que eu vejo só Mas que eu não sei nada Mas que eu não estou a dizer mais nada Se briga, eu não adoro que eu consegui falar Mas hoje eu não te consegui falar, mas boa Pabou, e não tem vida, eu não te conheço, mas boa Acabou ouvi que eu não te falo mal de mim Quando eu estou a mim, eu te paro, eu soupe que eu não estou a dizer mais nada Pabou, eu creio luta Pabou, eu creio muda Só preciso assim, dia, hora, lugar E porque eu não estou a dizer mais nada E porque eu não estou a dizer mais nada E porque eu não estou a dizer mais nada E porque eu não sei, que eu não sei, que eu não sei E porque eu não estou a dizer mais nada E porque eu não estou a dizer mais nada E porque eu não estou a dizer mais nada E porque eu não estou a dizer mais nada E porque eu não estou a dizer mais nada E porque eu não sei, que eu não sei, que eu não sei E porque eu não sei, que eu não sei E porque eu não sei, que eu não sei E porque eu não sei, que eu não sei E porque eu não sei, que eu não sei E porque eu não sei, que eu não sei E porque eu não sei, que eu não sei, que eu não sei Saber, saber, eh E porca me Esther deimear E porca me Esther deimar as nada Porca me Esther deimar as nada Que eu me saber, que eu me saber o que tem que ter O que myschta te mas nadar, o que myschta te mas nadar Que eu me saber, que eu me saber o que é que eu be E o que myschta te mas, e o que myschta te mas Sambé, sambé, e o que myschta te mas, e o que myschta te mas Sem dúvida, sem dúvida